A revista médica The Lancet publicou nesta segunda-feira que dois projetos, um britânico e um chinês, de vacina contra a covid-19 são seguros para pacientes e produziram resposta imunológica. Os resultados foram obtidos através de exames clínicos ainda em fase preliminar, e uma fase 3 com um número maior de pacientes será feita antes de considerar uma comercialização em larga escala. De acordo com a revista, a vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford, em parceria com o laboratório AstraZeneca, gerou uma forte resposta imunológica no ensaio realizado com mais de mil pacientes. O projeto chinês, apoiado pela CanSino Biologics, provocou forte reação de anticorpos na maioria dos cerca de 500 participantes em outro ensaio. As vacinas testadas são baseadas em um adenovírus modificado, que não se replica, o que as torna mais seguras, especialmente para pacientes mais frágeis. Nenhum dos dois ensaios gerou graves efeitos indesejáveis. Os efeitos colaterais mais observados foram febre, fadiga e dor no local de injeção da vacina.